Música Shalom, mashalom ha, mashalom mer, queridos irmãos, olá, tudo bem? Nós estaremos aqui apresentando para vocês o alfabeto hebraico para que você possa estudar. Nós vamos começar apenas com cinco consoantes do alfabeto hebraico. Olha aqui, alfabeto hebraico. Vamos aprender quatro coisas, a letra no hebraico, o nome no hebraico, a pronúncia no português e o significado dessa letra no hebraico, ok? Então nós vamos começar aqui. A primeira letra que nós vamos aprender é o Aleph. Olha aqui, Aleph. Você vai dizer comigo, Aleph. Diga comigo, Aleph. Olha aqui a forma da letra, o nome da letra em português, Aleph. Aleph. Nós temos o Beit, aqui ó, Beit. Aí nós temos aqui a segunda consoante, que é o B, como na palavra bola. Ó, Beit, olha aqui ó, Beit, bola. Nós temos a terceira consoante, o Gimel. Olha aqui ó, Gimel. Aqui é o nome do hebraico. Aqui é a forma da letra. Gimel. Gimel é o nosso G, como na palavra gato. Taleti, olha aqui ó, Taleti, Taleti, é o nosso T, como na palavra dado. Olha aqui ó, T, como na palavra dado. E nós temos o Rê, olha aqui ó, Rê. Você pronuncia assim ó, Rê, olha aqui ó, Rê, como na palavra house, ok? Casa. Então nós temos que analisar o seguinte, a forma que se translitera. Aqui a letra Aleph, que é o nome ó, Aleph, Beit, B, Gimel, G, Taleti, D, Rê. É o H, ok? Olha aqui o nome do português. Aleph, Beit, Gimel, Taleti, Rê, ok? Qual é o significado do diálogo no hebraico? Boi. Qual é o significado do Beit no hebraico? Casa. Qual é o significado de Gimel no hebraico? Camelo. Qual é o significado de D? Dalet no hebraico? Porta. Qual é o significado de Rê no hebraico? Janela. Então meu querido irmão, você pode meditar, você pode estudar tudo isso aqui que você vai começar a aprender o alfabeto hebraico. Depois estaremos apresentando mais consoantes para que você tenha domínio completo do hebraico. Treine, coloque aí essas palavras em cada, no seu caderninho aí, você vai se dedicar mais e mais. Então, Berrax e Lahá, bom sucesso, que Deus te abençoe. Tchau.